Olá, estudantes! Aqui é o professor Carlos e hoje vamos começar a nossa aula número 10. Então vamos seguir comigo aqui para a gente poder ver sobre o que se trata a nossa aula de hoje. Bom, antes disso, só para a gente poder relembrar, na aula passada a gente falou sobre sinônimos e falamos sobre o Word Formation. Eu lembro que a gente tinha visto alguns textos nos quais eu pedia para que vocês procurassem determinados sinônimos, de determinadas palavras, e quando a gente conversou sobre o Word Formation, nós tínhamos conversado justamente sobre os phrasal verbs, as palavras frasais, são aqueles verbos frasais, são aqueles verbos que você sempre tem. Um verbo e uma partícula junto e mudando então completamente o significado, ok? Para hoje, nós vamos falar um pouco sobre pet peeves, então vocês irão descobrir o que significa pet peeves, ok? E nós vamos falar também sobre algumas preposições em inglês, tá ok? Quando a gente fala sobre preposições, existem várias, existem algumas regras que a gente pode seguir, entretanto, em alguns momentos não, então a gente vai conversar apenas sobre algumas preposições, ok? Então vamos lá. Warm up. Para que a gente possa começar, eu tenho uma pergunta aqui, na qual eu vou dar um tempo para que vocês possam responder bem rapidamente, tá ok? E você pode responder em português, não tem problema, né? Depois, com calma, você pode passar para o inglês, pode ver uma possível tradução, ok? Então a pergunta que eu tenho aqui é What irritates you? O que te irrita? É esse o significado dessa pergunta. Quando eu falei aqui sobre pet peeves, pet peeves é justamente isso, tá ok? Pet peeves é tudo aquilo que irrita você. A gente vai falar um pouco melhor sobre essa palavra, mas no primeiro momento, What irritates you? O que te irrita? Então eu vou dar um tempinho, daí a gente já conversa. E aí O que te irrita? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem a tradução, tá ok? Lembrando que tipo, se baseie nas palavras cognatas, no conhecimento prévio que você já tem, tá ok? Tudo isso auxilia bastante no contexto mais geral. Tudo isso ajuda bastante no entendimento. Então, olha só. Número 1. What are pet peeves? A. Things you like to eat. B. Things that can annoy you. Número 2. Número 2. What picture represents that the person is annoyed? Qual imagem aqui, a única que eu vou traduzir, qual imagem aqui que representa uma pessoa irritada? We have the pictures and we have the words. Nós temos as palavras aqui embaixo junto às figuras. Então, eu vou dar um tempo para vocês poderem responder no caderno de vocês, daí a gente já confere. Tchau. 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 Bom, como a gente tinha comentado anteriormente, what are pet peeves? O que são pet peeves? Things that can annoy you. Coisas que podem te irritar. Então, annoy é o verbo irritar, ok? A alternativa A. Things you like to eat. Coisas que você gosta de comer. Não tem nada a ver. Pet peeves, coisas que te irritam. Número 2. What picture represents that the person is annoyed? Que imagem representa que a pessoa está irritada? Sem sombra de dúvida, a primeira imagem. Chewy gum loudly, ok? Que seria mastigando muito alto. A outra que eu tenho aqui, buying new clothes, seria comprando novas roupas. Nesse caso aqui, elas estão felizes, elas não estão irritadas, ok? Então, vamos seguir, ó. Let's check some pet peeves. Put the number under the right pictures. Vamos checar aqui alguns pet peeves, ok? Coloquem os números embaixo das imagens. É claro que no caderno de vocês aí, vocês não têm essa imagem, porque vocês poderão checar no Google Classroom num outro momento. Vocês podem colocar parênteses, né? E daí você vai colocando os números e depois vocês podem checar direitinho as frases sem problema nenhum. Então, nós temos aqui três imagens. Na primeira imagem, nós temos dois rapazes, aparentemente parece que é um escritório, um local de trabalho. E um chegando com a cara meio assim, meio preocupado, meio tipo, acho que eu fiz alguma coisa errada. E o outro apontando para o relógio. Na segunda imagem, nós temos dois personagens da turma da Mônica, numa mesa, provavelmente almoçando, né? E o Cebolinha, um dos personagens, ele está comendo lá com a boca aberta e a mãe meio que olhando para ele, tipo, indignada com a situação. E a última imagem, nós temos um cinema, né? As pessoas estão no cinema e uma garota falando no celular alto dentro do cinema e todo mundo olhando bem irritado para ela. As frases em inglês são Talking with the mouthful People who aren't punctual And people who don't turn off the cell phone at the movies I won't translate Não vou traduzir, tá? Baseia isso na imagem Na parte escrita, as palavras cognatas, aquilo que você já conhece E vou dar um tempinho para vocês poderem fazer, daí a gente já conversa. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. So, talking with the mouthful, falando com a boca cheia, a resposta certa é justamente a segunda imagem, ok? So, talking with the mouthful, falando com a boca cheia. Então, segunda imagem, number one. Number two, people who aren't punctual, pessoas que não são pontuais. É a primeira imagem, né? Ele aqui apontando para o relógio, porque com certeza esse daqui chegou atrasado no trabalho, no compromisso. And the number three, finalmente o número três, é a última imagem. People who don't turn off the cell phone at the movies. Pessoas que não desligam o celular no cinema, ok? Então, temos aqui três pet peeves diferentes. Pessoas que não são pontuais, comer com a boca cheia, perdão, falar com a boca cheia, e finalmente ali as pessoas no cinema, usando o celular no cinema. Então, vamos seguir. Tenho aqui mais outros três pet peeves para a gente poder entender e conhecer do vocabulário. Na primeira imagem, nós temos duas pessoas diferentes com a mesma roupa. Na segunda imagem, nós temos uma sala de aula, daí o primeiro garoto aqui, ele está fazendo a tarefa direitinho e o colega de trás pegando alguma coisa da mochila dele, sem ele saber. E na última imagem, um cara irritado com um telefone na mão. Então, alguma coisa em relação ao telefone. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem colocar os números nos locais corretos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, vamos ver aqui a resposta desses três pet peeves, ok? Então, vamos lá. Quando eu falei para vocês ali sobre você se preocupar no entendimento geral em relação a cognatas e não sei o quê, aqui, por exemplo, a gente tem palavras que são muito comuns, né? People, pessoas, eu garanto que vocês já viram, copy, é uma palavra cognata, copiar, né? Então, gente, não se preocupe em querer entender 100%, né? Sem sombra de dúvida, vai aparecer uma palavra ou outra que às vezes a gente não sabe o significado, mas com o contexto geral, inclusive com imagens, a gente consegue entender melhor, né? A gente consegue chegar ao entendimento. Number two. People who keep calling me after I said it's the wrong number. É a última imagem, number two, ok? É pessoas que ficam ligando para mim depois de eu falar que é o número errado, né? Sabe que as pessoas te ligam, você fala que não é a pessoa que estava sendo procurada, mas a pessoa continua ligando o tempo inteiro, ok? And finally, number three. People who take my things without asking. As pessoas que pegam as minhas coisas sem pedir. So that's the second picture. Number three, second picture. Se a gente olhar, ele está pegando aqui, parece que é uma caneta ou alguma coisa assim, sem pedir ao colega, ok? Então, vimos aqui seis pet peeves diferentes, né? Reading. Agora sim, vamos para o nosso texto, né? Então, acompanha a leitura em inglês comigo aqui, vamos lá. Hi, I'm Dennis. I'm a very calm person. I can deal with lots of difficult situations. But there's something that really drives me crazy. I hate it when people take my things without asking. I study at home with my laptop computer. I keep it on my desk in my bedroom. Yesterday, at eight p.m., I went to my room to do some research online. And for my surprise, my computer wasn't there. My little brother took it to his room to play games. Can you believe it? Is it hard to ask first? Então, ele está bem irritado pelo seguinte. Ele começa falando que ele é uma pessoa muito calma, ele consegue lidar com uma série de situações, tá? Só que tem uma coisa que o irrita demais. Pegar coisas sem pedir. Daí ele conta que ele foi, ele precisava estudar, foi até seu quarto para poder pegar o computador, né? O laptop computer para estudar. Quando ele se depara que o computador não estava ali. Daí, então, ele descobre que o irmão dele pegou o computador para poder jogar jogos no computador quando ele precisava para estudar, ok? Então, basicamente, é sobre isso que se trata o nosso texto, tá ok, gente? Não vou fazer tradução literal. De um apanhado geral a isso que significa, justamente para que vocês possam, então, responder as perguntas, né, de interpretação que vão seguir. Então, vamos seguir, justamente, para as perguntas. Reading for general comprehension. Então, eu tenho aqui uma pergunta para uma compreensão geral, ok? No translations, não vou traduzir, apenas ler com vocês. Então, vamos ver aqui, ó. Aliás, vou traduzir apenas o enunciado. What's the purpose of the text? Qual é o propósito do texto? A. To explain the definition of pet peeves. B. Someone explaining that pet peeves is not a problem. C. Someone telling their pet peeve, ok? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder. Daí, a gente já conversa sobre essas alternativas aí. Por que, por que, por que, por que? E aí, a gente já consegue vender e ver com a pesquisa. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos corrigir? Então, vamos ver aqui a nossa pergunta para uma compreensão mais geral do texto. Então, eu tinha perguntado qual era o propósito. A, to explain the definition of pet peeves. B, someone explaining that pet peeves is not a problem. And see someone telling their pet peeve. The right answer is letter C. Sem sombra de dúvida, a correta é a letra C. Alguém contando sobre o seu pet peeve. O cara estava contando o que irrita ele, o que mais o irrita. As alternativas anteriores. Olha, para explicar a definição de pet peeves. Não, ele não explicou. Ele apenas contou qual era o pet peeve dele. Alguém explicando que pet peeves não é um problema? Muito pelo contrário, né? É um problema. Se irrita porque é um problema. Ok? Let's move on. Reading for detailed comprehension. Agora aqui, as próximas atividades, elas são para uma compreensão mais detalhada. Então, a gente vai a fundo no texto. Ok? Então, por exemplo, para responder a número 1 e a número 2, eu deixei o texto aqui, para vocês poderem olhar, caso seja preciso. Então, vamos lá. De novo, né, gente? Vamos evitar a tradução aqui, nesse momento aqui das perguntas. Procurem o entendimento geral do texto. Procurem as palavras cognatas, que eu tenho certeza que não vai ter problemas para vocês entenderem, compreenderem e enxergarem as respostas. Number one. Is Dennis a calm person? Yes, he is. Or no, he isn't. Number two. What drives him crazy? Ok? What irritates him? Right? Então, eu vou dar um tempinho, daí a gente já volta para poder conferir. Um, eu vou dar um tempo. No, eu vou dar um tempinho. Não, eu vou dar uma hora para poder conferir. Okay. Então, eu vou dar um tempinho. Então, eu vou dar um tempinho. Tchau, tchau. 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 Então, vamos conferir aqui as nossas primeiras perguntas. Olha só. Is Dan is a calm person? Talvez não haja dificuldade de entender essa pergunta. Nós temos aqui um cognato, né? Calm. Na hora você pensa em calmo. E é isso que significa mesmo, né? Então, já ajuda a gente a responder facilmente aqui, né? Is he a calm person? Yes, he is. Ok? Number two. What drives him crazy? Drive you crazy. Essa expressão, nós sabemos que drive significa dirigir, mas a expressão what drives you crazy, o que te deixa louco? Ok? No caso aqui, what drives him crazy? O que que deixa ele ensandecido? O que que deixa ele louco? When people take his things without asking. Caso você tenha respondido em português, você pode escrever em inglês depois, não tem problema, né? Então, o que que deixa ele ensandecido? Quando as pessoas pegam as coisas sem pedir. When people take his things without asking. Ok? Alright, let's move on. Three, four, and five. Números três, quatro, e cinco também sobre o texto, ok? Number three. Where does he study? Só vou lembrar a primeira palavra aqui, where, que significa onde, ok? Number four. Where does he keep his computer? A, under his desk. B, on his desk. Five. What time did he go to study yesterday? At eight o'clock a.m. Or at eight o'clock p.m.? What time? Quer saber, quando a gente pergunta what time, quer saber sobre a hora, ok? Somente essas dicas para vocês. Vou dar um tempinho, daí a gente já confere. Um, dois, três, quatro, e cinco também. 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 Um, dois, quatro, e cinco também. Tchau, tchau. 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 Então vamos conferir aqui, ó. Where does he study? Onde que ele estuda? At home. Ele estuda em casa. Mais especificadamente, in his bedroom. No quarto dele mais específico, ok? Number four. Where does he keep his computer? Onde que ele guarda? Onde que ele mantém o computador dele? On his desk. Na mesa dele. A alternativa a under seria embaixo, under his desk, ok? Number five. What time did he go to study yesterday? É que horas que ele foi estudar ontem? At eight o'clock p.m. As duas alternativas aqui eu coloquei oito horas, mas a.m. seria da manhã, p.m. da tarde, ok? Let's move on. Number six and number seven ainda sobre o texto, ok? Was his computer in his bedroom? Yes, it was. No, it wasn't. And number seven. Who took Danny's computer? Remember, who came? Let's give you some minutes. Vou dar um tempinho pra vocês, daí a gente já confere. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. So, vamos conferir aqui as nossas perguntas. Então, number six. Was his computer in his bedroom? O computador estava no quarto dele? No, it wasn't. Não, não estava, ok? Number seven. Who took Danny's computer? Quem que pegou o computador do Danny's? His brother. Foi o irmão dele que pegou, ok? Let's move on. Vamos seguir. Reading for critical thinking. Agora é uma leitura, é justamente uma leitura que eu tenho aqui, né? Uma pergunta, na verdade, para que vocês possam pensar criticamente aí sobre vocês, ok? Read and give your opinion. You may answer in português. Você pode responder em português, não tem problema. What's your pet peeve? What do you do when it happens? Qual é o seu pet peeve? E o que você faz quando isso acontece? Ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem que pode ser em português. Depois, com calma, vocês podem passar para o inglês, praticar, ok? Então, até já. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, vamos conferir aqui a pergunta, né? Que, na verdade, era pessoal, né? What's your pet peeve? Qual é o seu pet peeve? And what do you do when it happens? Bom, eu responderia o seguinte, né? Como eu tinha comentado anteriormente, pessoas que não são pontuais é o que me enlouquece. Então, normalmente, o que eu faria seria ligar para a pessoa justamente para poder ver se ela estava chegando. E como já aconteceu algumas vezes, a pessoa demorou para chegar, eu peguei e fui embora e pronto. Entendeu? Eu não fico esperando muito tempo, não. Ok? Mas cada um colocou o seu aí. Vamos seguir. Prepositions. Dê uma olhada aqui, pessoal. Olha só. See the following example from the text. Eu tirei dois exemplos do texto, tá? Para a gente poder falar um pouco sobre preposições. I keep it on my desk. Ok? Eu deixo, né? Eu mantenho, no caso, o it estava se referindo ao computador dele, na minha mesa, né? Desk, mesa de computador, mesa de estudos. Então, nós temos uma preposição, a preposição on, which is a preposition of a place. A preposição on, ela é uma preposição de lugar, né? Quando você diz aonde que alguma coisa está. Então, on significa em cima, ok? Porque está em cima de alguma superfície. Aqui nós temos algumas outras preposições de lugar. Então, let's study some prepositions of a place. So, here we have in, on, under, behind, next to, in front of, between. As imagens aqui, elas estão descrevendo muito claro o significado dessas preposições, né? Então, nós temos aqui em todas as imagens dos ratinhos, in, dentro, né? Ele está dentro de uma cabine telefônica. On, em cima, ele está em cima de um banquinho, de uma cadeira, um banco. Under, embaixo, né? O rato, ele está embaixo da mesa. Behind, atrás, ele está atrás do sofá. Next to, perto, próximo, né? Ele está aqui próximo da televisão. In front of, na frente de, então nós temos um rato aqui, um ratinho na frente da televisão. E o between, que significa entre. Ele está entre aqui, duas paredes, algo assim, ok? Então, essas daqui são as preposições de lugar, ok? Então, vamos praticar um pouquinho, olha só. Number eight. Read, look at the pictures and write the correct prepositions. Leia, olha as imagens e coloque ali nas lacunas, então no caderno de vocês, vocês colocam o número 8, A e B e daí você escreve a preposição certa, ok? Então, nós temos aqui, ó, as imagens que eu tenho. Nós temos um telefone dentro de uma caixa, né? E aqui nós temos alguns livros e nós temos um relógio que está na posição de trás. Então, leia as frases e coloque a preposição correta, daí a gente já conversa sobre as respostas. E aqui nós temos um telefone dentro de uma caixa, né? E aqui nós temos um telefone dentro de uma caixa, né? E aqui nós temos um telefone dentro de uma caixa, né? E aqui nós temos um telefone dentro de uma caixa, né? Música Então vamos ver aqui as respostas, ok? Para a letra A, a resposta seria IN, ok? Dentro. E para a letra B, a resposta seria BEHIND, ATRÁS, ok? Let's move on. Vamos seguir. Peguei também outros exemplos lá do texto e o exemplo diz assim, ó. I study at home, eu estudo em casa. Yesterday at 8pm, ontem às 8 da noite. I keep it on my desk in my bedroom. Eu deixo, no caso o computador, no meu quarto. Temos aqui as preposições IN, ON, AT. A preposição IN, ela é utilizada antes de nomes de cidade, estados ou país, meses do ano e lugares. A preposição ON, ela é utilizada para datas completas ou nomes de ruas e avenidas. E a preposição AT, ela é utilizada antes de hora, endereço completo, ou seja, quando você tem o nome da rua e o número e lugares específicos também, tá ok? Então, esse quadro aqui vai ajudar bastante para vocês poderem fazer essa atividade, ok? Vocês terão que completar com IN, ON ou AT da letra A até a letra D, podendo olhar o quadro aqui embaixo, tá ok? Se baseando justamente na palavra que vem depois da lacuna. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Façam daí, a gente já conversa sobre as respostas. Tchau. Então, vamos conferir aqui os nossos exercícios das preposições. Solero A. On December 25th, né? O Natal é celebrado no dia 25 de dezembro, ou seja, a data completa a gente usa on. B. Our class starts at 7 a.m. A nossa aula começa às 7 da manhã, então antes de hora a gente usa o at. I live at 456 Market Street. Eu moro na Market Street número 456. Então, quando você tem o endereço completo, a gente usa a preposição at. And letter D. My parents live in Miami. Meus pais moram em Miami. Então, antes de cidade, estado do país, a gente usa a preposição in, ok? Então, só para a gente praticar uma última vez na nossa aula aqui, que vocês vão praticar mais em casa, o nosso quiz. Number 1. Where is your house? Onde é a sua casa? Aqui eu tenho o nome da rua, só que nesse caso eu tenho o nome da rua sem o número. Então, seria a preposição on, ok? Não é o endereço completo. It's on Market Street. Number 2. My birthday is... Meu aniversário é... Temos apenas o mês do ano, November. Então, a resposta certa seria in, porque a preposição on é quando você tem a data completa, ok? Então, pessoal, na aula de hoje a gente conversou sobre pet peeves e a gente, então, conversou um pouco sobre algumas preposições, tá ok? Então, muito obrigado. Thank you very much for your patience. See you next class. Bye bye.